Música Boa noite pessoal, estamos começando hoje o nosso Papo Consciencial e hoje estamos aqui com o professor Reginaldo Iraoca É isso Reginaldo? Eu pronunciei certo Ele é parapsicólogo e professor de filosofia e antropologia e está aqui para conversar com a gente sobre sonhos no contexto xamânico Boa noite Reginaldo, tudo bem? Boa noite Adriana, boa noite Reginaldo, boa noite nosso ouvinte Nós vamos falar um pouquinho sobre xamanismo e a gente selecionou aqui algumas perguntas para você mas eu sei que a gente é capaz de estender um pouco mais isso do que está aqui Primeiro conta para a gente como é que você foi parar nesse assunto de xamanismo Como que começou isso na sua vida? Bom, por eu ter nascido talvez numa cidade que é a Ilha de Canané no litoral de São Paulo Então o contato com a natureza sempre foi muito presente Então desde quando eu nasci ali nessa região Então o contato com o mar, contato com a floresta sempre foi a minha vida Mas junto com a nossa família tinha uma senhora que era índia Então eu chamava ela de vó, para mim era minha vó Mas era alguém que a minha família adotou para morar junto ali E ela tinha uma tradição indígena Então ela fazia algumas fogueiras, ela fazia alguns rituais para quebrar ventos Ela fazia também orações Ela tinha um contato muito forte com a natureza Então o contato também foi através dela ali também Mas de forma mais sistemática quando eu iniciei o curso de parapsicologia A gente teve uma disciplina chamada Estados Alterais de Consciência Com a professora Maria da Paz Recentemente ela faleceu Mas ela foi nossa professora de Estados Alterais de Consciência E ela que iniciou os estudos, por exemplo, sobre o xamanismo Ela dizia que os xamãs entravam em estados xamânicos do ser E aquilo me encantou Era um texto sobre os xamãs Os estados deles e as viagens que eles permeavam o mundo espiritual Então o primeiro contato mais acadêmico foi através dessa disciplina no curso de parapsicologia Depois eu fui estudar mais Fui ter experiências dentro de comunidades indígenas Visitar, fazer rituais com eles Aqui na região próxima de Curitiba mesmo Fui ler sobre o assunto também E depois, à medida que eu fui gostando desse assunto Eu fui fazer um curso de antropologia cultural E nesse curso de antropologia eu resolvi estudar os sonhos dos xamãs E aí eu fiz um estudo teórico primeiro E depois eu fiz uma etnografia, uma pesquisa de campo Onde eu fui encontrar esse líder espiritual dos Kaxinawa Lá do Acre E nesse estudo eu fiz uma entrevista Fiz um ritual de pajelança O xamã aqui no Brasil a gente chama de pajé E o ritual é chamado de pajelança E nesse ritual ele foi mostrando a importância dos sonhos para ele No caso dos Kaxinawás, desse líder espiritual Ele dizia que o sonho é o próprio espírito Quando a pessoa não tem uma ideia dos sonhos como nós temos Que seria imagens do nosso inconsciente Ou o mundo interno Para eles é o espírito que... O sonho é o próprio espírito que viaja para mundos espirituais Onde ele tem contato com outros universos Onde tem animais, tem outros seres E existe também, inclusive, lutas Entre os xamãs, nesses estados xamânicos do ser E com outros seres também Quando existe, digamos, eles chamam também dos feiticeiros Alguém que tem o domínio, digamos, desses estados E faz o mal para alguém Então existe uma batalha também dentro disso Ou quando os xamãs, eles vão fazer cura para alguém Eles entram na história, na alma da pessoa E vai fazer um trabalho de cura Vai livrar-se Vai livrar aquela pessoa, por exemplo De alguma coisa que tenha sido aprisionada A alma da pessoa Então o xamã vai até lá E solta ou vai junto com os animais também Os chamados animais de poder E esses animais auxiliam ele nesse processo ali De cura, de limpeza Ou, digamos assim, de desatar uma parte da alma Que está aprisionada em determinado local Nossa, que incrível E isso aí é o xamanismo Fala para a gente assim Característica básica e central Como é que a gente define o xamanismo? O xamanismo, em termos históricos É um dos primeiros contatos com os sagrados Da natureza humana Porque o xamanismo, ele diz respeito A uma relação Com a natureza De modo sagrado De modo ritualístico É uma forma, digamos assim De comunhão entre os seres humanos E todo o universo Então o xamanismo diz respeito a isso Agora o termo xamã Ele vem lá da Sibéria Das comunidades Tungo E eles que têm essa ideia Digamos, tem essa palavra Chamada o samã Daí que vem o xamanismo Então essa palavra Significa também conhecer Significa também um ato de alteridade com o outro Então o xamanismo, o xamã Ele faz essas viagens Esse contato com a natureza Não de forma tão só pessoal Ele é um trabalho É um processo de alteridade De fazer esse processo Com o objetivo de curar a pessoa Ou de trazer uma informação Sobre uma cura para a comunidade Ou de trazer uma informação Sobre uma tribo inimiga Que vai gerar guerra E ele traz informações Do que pode vir a acontecer Ele profetiza algumas coisas Que vão acontecer também na comunidade Então o xamã Ele tem O foco dele Não é a própria pessoa O foco dele É a comunidade O xamã Ele só se faz Com a comunidade Ele não é por si mesmo Ele só é Com esse reconhecimento É o servir para a comunidade Mesmo no plano racional Eles são muito simbólicos O racional Isso é uma coisa interessante Quem descobriu isso Foi o Claude Lévi-Strauss Ele diz que A nossa sociedade ocidental Ela privilegia A racionalidade Então é uma É uma Operação da mente A operação da mente Ela pode ser Racional Ou ela pode ser Mítica Lógica Ou mitológica Então nós Chamada ocidente Utilizamos mais O pensamento racional Enquanto que As comunidades Mais tradicionais Indígenas E tudo mais Elas usam Outra operação Que é o pensamento Mítico O pensamento Mítico É mais valorizado Que o pensamento Racional Ele é mais simbólico Então Daí tem imagens Tipo Para nós Seria a ideia De simbolismo Para eles Não É uma realidade Não é simplesmente Simbólico É o cotidiano É o cotidiano É a realidade deles Não é uma representação No caso Quando a gente Fala de simbolismo Aquilo É uma representação Um símbolo Que representa tal coisa Para eles Não É a realidade Tanto é que eles Não tem a ideia Por exemplo Quando alguém Está vendo um espírito Ele não tem ideia De alucinação Se a pessoa Está vendo um espírito Ela está vendo Realmente um espírito Ninguém questiona Que ele está tendo Alucinação Que está ficando louco Ou teve algum Problema na mente Não Ele realmente Está vendo o espírito Mesmo que ninguém O enxergue Para eles A comunidade espiritual Convive com Essa realidade Dos cinco sentidos Que para a gente Aqui é uma coisa Estou vendo Estou Sou um paranormal Sou um clarividente Mas para eles É uma coisa Supernatural Nós temos uma cultura Tão estanque Que aí criou o paradigma No caso deles A coisa é mais contínua E é por isso Que esse processo Do sonho Essa interpretação Essa visão Dos sonhos deles É a parte Da rotina deles É a extensão Da vida deles Então se a minha vida Aqui No dia a dia Ela é mítica Ela é simbólica E o sonho Também é Então um É o contínuo Do outro Aí as coisas São mais espontâneas E mais intuitivas A intuição Ela está muito mais presente Do que o processo racional Porque a valorização Que eu vejo A nossa cultura Ela valoriza a racionalidade O intelecto Ou seja E desvaloriza Isso vem da cultura Do pensamento platônico Também Onde privilegia O pensamento E não o corpo Na tradição Indígena O corpo Ele tem Uma presença Maior Do que a razão Então o corpo E Na hora que a gente Privilegia mais O corpo A intuição Ela fica mais presente É porque o corpo Ele está nos dando Mensagens ali O tempo inteiro O tempo inteiro Só que a gente Não Não está alerta Para isso Até porque a gente Não foi educado Não foi ensinado A ouvir o nosso corpo E para eles Já é uma coisa Assim que O corpo É o meio Pelo qual Ele faz A comunhão Com toda Ele é a natureza Ele é todo natureza E o corpo É essa comunhão Com todos Os outros elementos Fora dele A floresta As plantas Os animais É o corpo Que faz Esse processo Esse ano de ligação Esse encoramento É através do corpo Por isso que fica Mais intuitivo E não tão racional Não é que eles Não tenham A racionalidade É o privilégio Que a cultura Utiliza A gente diminui O processo intuitivo E aumenta A racionalidade Tanto é que Por exemplo Na parapsicologia Para a gente Atingir fenômenos De telepatia De clarividência De pré-cognição Uma série de coisas A gente tem que Diminuir a racionalidade Então quando a gente Gera o relaxamento O transe Os estados alterados Consciência Os estados alterados Consciência Exatamente Para rebaixar A racionalidade Para que as outras Experiências Que o corpo Percebe Estejam mais Presentes E aí o sonho É uma Não sei se a palavra Correta é essa Ferramenta de cura Como é que é O sonho O sonho Para eles É o espírito Então É o meio Pelo qual Eles fazem Alguns processos De cura No mundo espiritual Claro Existem curas Também nos rituais De pagelança Dos rituais Xamânicos Digamos assim De som O som também Está muito presente Digamos Os cantos E uma coisa Curiosa Que eu Nessa entrevista Com esse Leitor Que ele me disse É que Na comunidade Dele lá No Acre Existem Vários Xamãs Várias Especialidades De xamãs Eu não sabia Disso Por exemplo Ele falou assim Que ele não ia Falar muito Sobre os sonhos Porque ele não Era o xamã Dos sonhos Olha Ele era o xamã Das ervas Nossa Então Tem especialidade Eu achei Muito curioso Isso Então ele falou Que ele tem Existe um xamã Dos sonhos Existe o xamã Das ervas Existe o xamã Das orações Existe o xamã Dos ritos de morte Né Ou dos ritos Rituais Em si Né Conforme o talento Parapsíquico Do xamã Ele vai para determinada área Existe uma Uma espécie De uma vocação Ali Por exemplo Uma coisa interessante Mesmo que Vão para várias áreas O xamã Né Que tem o xamã Para cada um Uma das coisas Interessantes Que eu descobri É que Para ele se tornar Um xamã Mesmo que ele não seja Somente dos sonhos Ele Uma das características Para ele ser xamã É que ele lembra Dos sonhos Então é uma característica Que se destaca Dos outros membros Do grupo Então a habilidade De ele lembrar Dos sonhos E ter experiências Desoníricas Isso dá uma qualidade De ele poder ser xamã Iniciado dentro Por um outro xamã Daí Quanto tempo Você ficou lá? Não A experiência Digamos assim Com os Caxinauasa Que foi quando Eu não pude ir para lá Por uma questão De deslocamento Né Enfim Eu fiz uma entrevista Com eles aqui em Curitiba Quando eles estavam Passando por aqui Então para fazer a entrevista Eu fiz vários Estudei vários Estudos Como que é Etnografias Que é a descrição Dos antropólogos Que fazem na comunidade Então eu estudei bastante Estudos Etnografias deles E daí quando eu fui Entrevistá-lo Daí eu participei Desse ritual E foi cerca De umas quatro horas Mais ou menos De ritual E nesse período Aí Eu fiz a entrevista E fiz Essas 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 questões Ali Sobre os sonhos Muita coisa Ele não pôde revelar Ele me convidou Para participar Para ficar um tempo Lá Mas Nessa comunidade Dele Leva Só para chegar Ter acesso Lá É quase uma semana Ali de viagem Então porque tem que pegar Barco Tem que pegar Uma série De 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 Transporte Ali Para ter acesso A comunidade É bem retirado Assim mesmo Então Foi convidado Mas não pude Participar Mesmo Então eu acabei Fazendo uma Etnografia De um Período Que eles passaram Aqui em Curitiba Que estava Divulgando a cultura A cultura deles Estava falando Sobre a cultura Por eles Mesmo Não através De outras Pessoas Eles mesmos Falando Do que eles Fazem Do que eles Acreditam Do que eles Praticam Nossa Para nós É como se fosse O ritual Para eles Não É o dia a dia Deles Embora Cada dia Nós temos Rituais Quando a gente Acorda A gente vai Escovar o dente Depois vai Tomar café Enfim Tem os rituais Eles também Tem os rituais Deles Mas tipo Assim Não é Um mega Fenômeno Assim São as práticas Do dia a dia Deles Mesmo E eles Vão passando Isso De geração Para geração Embora Existe Uma mescla Das culturas Tanto De nós Absorvermos A cultura Indígena Enquanto Eles Também Absorver A cultura Ocidental Também Então Existe Essa Porque São seres Humanos Esses Humanos Eles Trocam Experiências E aquilo Que é Significativo De alguma Forma Para aquela Cultura Eles Vão Adotar Também Quer dizer Eles Não estão Perdendo A cultura Deles Quando Eles Fazem Isso Assim Como Nós Também Não Perdemos Nós Agregamos É um Processo De Trocas De culturas Uma Integração E Falar Integração É Essa Integração As vezes É Muito Espontânea Ela Vem Muito A Nível De Inconsciente De Coletivo Eu Tenho Reparado Um Crescimento Exponencial Dessa Cultura Metafísica De uma Forma Geral No Espiritual 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 Não Banda Apometria É Um Monte De Coisa Quântica Que está Surgindo Eu Chamo De Moda Quântica Porque É Mais Marketing Do Que Outra Coisa As Coisas Quânticas Sérias Mesmo São Poucas O Xamanismo Quer dizer Então Isso Virou Uma Uma Febre Um Impulso E É Uma Questão Que É Paradigmática É Um Desespero Coletivo É Um Caos De Mudança É Uma Eclosão Como é Que é Sua Visão Dessa Mudança Metafísica Coletiva Que está Mexendo Em um Monte De Coisa As Pessoas Estão Buscando E As Coisas Estão Surgindo Você Vê Como é Que as Coisas Estão Surgindo A Apometria Claro Ela já Existia Da década De 60 Mas agora Virou uma Febre Aí depois Veio Depois do Quem Somos Nós Vieram O que? O filme Que fez Sucesso Aí vieram As modas Quânticas O Xamanismo Urbano É uma Moda Também É uma Coisa Que está Em Eclosão Agora Estão Surgindo As Terapias Do Akashi Então Você Vê Que há um Fervilhar Há um Desafio Parece Que o Paradigma Cartesiano Ele está Furando Ele está Furando E ele está Afundando Como é que a sua Essa cultura Xamânica Ela é Muito Série É Historicamente Série Então Ela não Tem nenhum Comprometimento Leviano Que possa Corromper E Nós Nesse Paradigma Estamos Totalmente Corrompidos Somos De forma Geral Totalmente Levianos Tanto Quanto No nível Cartesiano Capitalista Quanto No nível Espiritualista Também A gente Está Corrompido Você acha Esse processo Natural O que Está Acontecendo Reginaldo Bom Talvez Uma perspectiva Histórica Ajuda A gente A responder Essa Questão A gente Viveu Um período Histórico Ali De uma Presença De uma Filosofia De uma Religião Que é a Religião Católica Presente Para responder As questões Mais espirituais Então Esse período De uma Hegemania Desse pensamento E dessa Religião Fez com que As outras Áreas Outros Saberes Outras Religiões Ficassem Mais Submissos Dentro Desse processo Por imposição Por medo Por uma Uma série De coisas E também Depois disso No período Mais moderno Houve um Questionamento Sobre a Própria Instituição E as Próprias Crenças Metafísicas Ou seja Sobre o Que é o Ser O que é o Mundo De onde Vem o Ser Então Esse Questionamento Metafísico Tipo O que é o Ser Ele Deslocou O ser Inclusive O ser Humano O ser Desse Mundo Sobrenatural Ou seja Que existe Uma vida Após a morte E que existe Uma alma Que sobrevive E que fica Num determinado Plano Ele deslocou Essa metafísica Transcendente Para o Imanente Ou seja Ele veio Da vida Após a morte Para a existência Ou seja Isso fez com que Ele se deslocasse Para a matéria Isso gerou Historicamente O próprio Materialismo Que é o foco A matéria Ou seja A natureza Então Não seria A vida Após a morte Que responderia As questões De felicidade De bem E sim A própria existência Ou seja A matéria A natureza E aí o ser humano Também Num antropocentrismo Ou seja Ele centrado Em todos Em relação a todas As outras espécies Fez com que Ele Quisesse A felicidade Na matéria Na natureza Então fez com que Ele consumisse Toda a matéria Então ele queria Em termos míticos O paraíso Aqui Ele se entusiasmou Ele se entusiasmou Com toda a matéria Existente Porque já que Eu não tenho certeza Se existe vida Após a morte Então eu vou querer Viver E ter o prazer Na matéria Então isso gera O próprio materialismo Consumir Como que é Controlar Toda a ciência Diz respeito a Controlar Os fenômenos Da natureza Para prolongar A própria existência Prolongar a vida Prolongar Digamos assim A vida humana Principalmente E esse consumismo Gerou o que? A devastação Do próprio planeta E o vazio Existencial Muito grande Porque Daí é só a matéria Pela matéria Também E as outras espécies Também entraram Dentro disso Foram Dizimadas Várias espécies E aí com uma ideia De que o ser humano Destruiu isso Então tem um aspecto De culpa E ao mesmo tempo Ele se acha Também um salvador Então vai entrar Um processo De ele ser Um salvador Dessa matéria Dessa planeta E de outras espécies Então aí vem também Um modo de ser Espiritual Ou seja Tipo de fazer Uma salvação E ao mesmo tempo De um retorno Para as origens Só que daí Não é a origem Mais de Deus A origem É a natureza Então eu quero voltar Aquela natureza Inicial Então esse movimento Também Com relação Talvez ao próprio Retorno com a natureza Seja um movimento Ecológico Que é um movimento Também ligado A mãe natureza Em oposição Ao pai celestial Patriarcal Enquanto que a mãe É mais A terra Seria mais Matriarcal Então esse movimento Em direção A mãe terra Digamos assim Ela torna-se maior E talvez Tente responder Algumas coisas Também Que as outras A religião Talvez não Respondia De forma mais Rápida Talvez Inclusive Enquanto o outro Você tem que esperar Depois da morte E aqui não Você responde De forma um pouco Mais imediata Além disso No momento em que Também se questionou Essa instituição A instituição Católica E depois Deu abertura Para as outras No século 18, 19 Teve um movimento Espiritualista Muito forte Daí surgiu Outras Religiões Que buscavam Responder Também As questões Espirituais Não só Pela questão Digamos assim Daí O próprio Espiritismo Nasce Com uma Resposta Sobre isso As pesquisas Também De antropologia Falando Sobre A espiritualidade Ou a Corporeidade Nas tradições Indígenas Então Outra forma Outra perspectiva De se relacionar Com o sagrado Então Essas pesquisas Dos antropólogos Também Fizeram com que O ser humano Observasse Que tem outros Modos De perceber A realidade Tem outros Modos De viver Tem outros Modos De se relacionar Com a natureza Uma relação Talvez Mais sagrada Mais equilibrada Do que aquele Consumismo Com a matéria Que o ser humano O ocidental Usou Usou E abusou Da terra Então Talvez Esse movimento De várias Áreas Emergindo É uma busca Incessante De respostas Só que Não é uma resposta Dentro de uma tradição De um único Significado Hoje A gente tem Uma explosão De várias áreas Querendo fazer isso Então Essas várias áreas Várias religiões É a pluralidade Enquanto Que antes Na Idade Média Existe uma humanidade Uma hegemonia De respostas Enquanto Hoje Nós temos Uma pluralidade De religiões De filosofias De etnias Que pode dar Sentido E significado Então Isso gera Uma busca Constante O Sartre Vai dizendo Que a gente Tem essa liberdade De buscar Nós somos Livres Para buscar Aquilo que a gente Acha E quer significar E essa liberdade De dar possibilidades Só que Ele diz Uma coisa interessante Que o ser humano Está condenado A ser livre Condenado A ser livre Quer dizer Tem todas as escolhas Mas qual é a melhor escolha E aí Esse gera também Um vazio Porque tem Uma pluralidade Tentando Qual que vai ser melhor Entende E aí o ser humano Ele vai tentar Buscar E essa busca Unindo também Com o materialismo E o consumismo Gera também Uma busca Sem sentido É só A experimentação E não Uma relação Realmente É simplesmente Um consumo De experiências Então vai para um Vai para outro Vai para outro Vai para outro E pode também Ao mesmo tempo O bom é que você Pode ter a liberdade De fazer De trilhar Várias Mas ao mesmo tempo Ele pode se perder E aí gera o vazio Tem tanta opção Tem tanta opção Não me encontro Em nenhuma delas Não me encontro Em nenhuma delas E ao mesmo tempo Me identifico Com elementos dela E o processo De sintetizar De integrar Essas várias Perspectivas É um processo Às vezes Mais complexo mesmo Que exige mais Do indivíduo Do que das instituições As instituições Vão ficar ali Mas assim Às vezes O indivíduo Que está nessa busca O PR vai chamar Isso dos mutantes Os mutantes Que eles quebram A ideia Digamos assim Que precisa ter Uma instituição Que medie Todo esse conhecimento Ele vai dizer Que isso vai fazer Com que ele tenha Mais disciplina Ele vai ter que buscar Ele vai ter que integrar Ele vai ter que Organizar Essas experiências Ao ponto disso Gerar Um bem estar Um equilíbrio Dentro dele Senão ele se Desfacela E até Reconhecer Que Tudo isso que ele busca Fora Em essência Está dentro É Daí Em essência Aí essa ideia Digamos assim Do que está dentro E está fora É a ideia Do rito O rito Que faz Essa ponte E quando Não se entra No rito O rito Que dá uma cadência Que dá Digamos Um ritmo E se não Sem essa cadência Esse ritmo Esse rito A pessoa pode Se desintegrar Em termos mais psicológicos A psique Ela se desorganiza Ela precisa De um aspecto Mínimo De segurança E segurança Às vezes é dado Pela cadência Tal como Respirar Inspirar E respirar Então existe Uma cadência Então existe um fluxo Por exemplo Do mar Ele vai E depois volta Como que é O ritmo Do planeta O ritmo Do Os ciclos Da natureza Então Quando vem O xamanismo É a ideia De você Voltar A esse ritmo Digamos assim Que é Da natureza Enquanto que Na modernidade Utilizou-se O ritmo humano Então ele criou O relógio Ele criou Uma outra forma De organizar A vida humana Que não pelo Critério da natureza E sim pelo Critério da cultura São dois pontos É um critério Da natureza Que são os próprios ritmos Que a natureza traz E outro pela cultura Ou seja O que o ser humano Cria E ele Em cima disso Daí por trás Está a racionalidade Ele cria isso Através da cultura E tenta seguir Essa cultura Eu estava conversando Com a Andréia Outro dia Que no capitalismo A gente tem Essa noção De produtividade Sim Aí eu estava Falando com ela Que eu estava Lendo o livro Do Siri Trembaba Propósito E ele falou Uma coisa Que mexeu muito Comigo É porque Esse conceito De o preguiçoso Está totalmente furado Ele cai exatamente Dentro do que você falou Que tem pessoas Que tem pessoas Que elas são mais lentas Ela tem Um outro ritmo Um outro pique Um outro enfoque Uma outra perspectiva De viver e trabalhar É o ritmo dela Ela não é Ela não é uma preguiçosa Entendeu? Do ponto de vista capitalista É como se você estivesse Numa esteira Produzindo prego Aí aquele que produz Mais prego Vale mais Do que o que produz Menos pregos Então eu me identifiquei Muito com isso Às vezes eu me acho Uma pessoa Lenta Mas eu falei Não, é porque Eu sou mais intuitivo Mesmo Então Poxa Bateu com a mão A mão e a luva Nesse aspecto Que está aí Tem um livro Que é Do Max Weber Que é Esqueci agora O nome do livro Mas o Max Weber Ele fala sobre Essa questão Do espírito do capitalismo Ética protestante Espírito do capitalismo Ele vai dizer Que essa Esse Modo de ser Digamos assim Produtivo Ele tem a ver Com um processo Irracional Irracional quer dizer Voltado Tipo Um processo Como que é Como uma construção De uma Metafísica Que diz respeito Tipo Eu vou produzir Semelhante E vou produzir De forma Muito Séria E vou ter A matéria Por que? Porque a ideia Digamos assim Que o Max Weber Coloca É que eu Produzindo Eu mostro Que eu sou Trabalhador E o trabalho É semelhante Ao trabalho Do monge Quando ele vai Na direção De Deus Então o trabalho É o meio Pelo qual Ele quer a garantia De uma vida Após a morte Como é que a gente Pode ter essa garantia Alguém tem essa garantia Dessa vida Depois Da morte? Então por isso Que o Weber Ele vai constatar Que no pensamento ocidental Essa irracionalidade Porque não existe garantia Na ciência E no pensamento ocidental De que exista realmente Essa vida Após a morte E que você vai ter Um espaço Do lugar No lugar Ao lado de Deus Por isso que Passa a ser irreal Mas todo o pensamento E a prática Digamos assim Das pessoas Que vão em torno disso De você Através do trabalho Conseguir Digamos Um bem material E tudo mais Como uma garantia Isso Isso que passa a ser Irreal Digamos assim Porque não existe garantia nenhuma Mas toda a atividade Da existência A prática É como se existisse isso Como se tivesse Realmente essa garantia E vamos falar aqui Um pouquinho Da questão do sonho Em si A relação do xamanismo Com a psicologia do Jung Como é que é isso? Então A gente sabe Na história do Jung Que ele Estudou Comunidades indígenas Ele foi também A campo Em algumas tradições Também Onde ele Absorveu Vários elementos Ali Inclusive A ideia Por exemplo Sobre os animais Também a ideia De anima Animus Também E a ideia Por exemplo Quando aparece um animal Nos sonhos Ele tem a ver Digamos assim Com a Como que é O lado Da infância Da pessoa Como criança Também Então já no xamanismo A ideia De que isso Não é uma representação É realmente O próprio animal Que está no mundo espiritual Então Jung Ele já faz uma tradução Das culturas indígenas Em relação aos animais Esses elementos Da natureza E vai E sistematiza Dentro de uma teoria Que tenta englobar Várias culturas Também Porque ele visitou Várias comunidades Também Mas se eu Quero entender Um sonho Meu Como é que é isso No xamanismo Assim Eu sonhei Com borboletas Como é que é o significado Como é que eu posso Saber O que aquilo Está querendo me dizer Então é bem curioso Por exemplo Dentro do xamanismo A borboleta Poderia ser um elemento Da natureza Que é um Companheiro Um aliado Alguma fonte De inspiração E de sabedoria Que a pessoa precisa Para uma Uma determinada Tarefa espiritual Já por exemplo Dentro da Da abordagem Jungiana Existe uma outra perspectiva Que é por exemplo Verificar na simbologia Da história da pessoa O que que borboleta Significa Depois que ele esgota Um pouco Esse significado Essa representação Que para nós Ocidentais É sempre uma representação Que o sonho é Depois dessa Representação Pessoal Aí o Jung Pede para você Explorar Esses elementos Na mitologia Por exemplo Mitos que tratem Sobre borboletas Histórias Que tratem Sobre Esse elemento E outra abordagem Também é verificar A própria etologia Do comportamento Daquela espécie Onde que ele vive Como que é a reprodução Como é a alimentação Como é a transformação Daquela espécie E traduzir isso Para aquele momento Da vida Da pessoa Então o que que Esse símbolo Tem a dizer Sobre aquele momento Que a pessoa Está transitando A gente precisa perceber A mensagem Que isso está Trazendo para a gente É possível Que exista uma mensagem Porque quando a pessoa Lembra de um sonho Toda lembrança Ou seja Toda consciência É consciência de algo Então ela é intencional Então quando eu lembro De um sonho E tem uma intenção Do meu self Para com a minha personalidade Que eu tenha Consciência De alguma coisa Que está acontecendo Por exemplo Se a borboleta Vem no momento Sei lá Que a pessoa Precisa morrer Um aspecto Da personalidade Da persona dela E se transformar Em outro Talvez a borboleta Faça sentido Porque a borboleta Tem aquela ideia Da lagarta Depois tem os períodos De morte ali E ela se transforma Num elemento alado Antes era um elemento Terrestre E depois é um elemento Alado Então pode ser também A gente estava falando Sobre as questões Do materialismo Um momento que a gente Se desliga um pouco De questões da matéria E começa a se ligar Também com as questões Espirituais Quem sabe Ou que a gente Possa ter mais liberdade Por causa do voo Entendi E isso Como é que é isso Em relação A questão de animais De poder Porque eu lembro Que a gente fez Uma vivência Numa oportunidade Num curso De pós-graduação E você conduziu Essa vivência Em relação Aos animais De poder E a gente Não sei se a palavra Correta É descobrir O animal De poder ali Então como é Que é isso O que são Esses animais De poder Então na história Por exemplo Na cultura indígena São animais Que empoderam O xamã Que tem uma perspectiva Também Em alguns momentos Ele até se transforma Num animal Porque ele vai ter Uma perspectiva Daquela Daquele corpo Daquela forma Então ele vai ampliar Então ele vai ampliar As capacidades De percepção De poder De atuação De cura Também Dentro da Digamos Da nossa cultura Que a gente faz Daí uma adaptação A gente pode Facilitar Fazer vivências Em que a pessoa Possa descobrir Ou encontrar Ou o animal Encontra você A gente às vezes Fala que o animal Que vai na sua direção E não a gente Que vai em direção A ele E nessa vivência A ideia Que se utiliza Na vivência É uma imaginação Que Jung vai chamar Da imaginação ativa Onde você Imagina-se Dentro de uma floresta Vai começar a andar Vai em encontro Por exemplo De uma comunidade indígena Vai conversar Com o xamã E depois disso Você vai para a floresta Em busca De encontro Desse animal Quando você Encontra esse animal Ele vem na sua direção E ele dá Alguma pista Se ele é um animal Que vai proteger você Se é um animal Que vai fazer Um processo de cura Se ele vai trazer Uma mensagem De sabedoria Para aquele momento De vida Ou se é um animal Que vai trazer Alguma mensagem Do mundo espiritual Para com aquela pessoa E isso vai depender Do que eu estiver precisando Mais? Vai depender Do que o seu Segundo Jung O self Precisa mais Então o que o self Está querendo com o ego Então o ego O ego É essa ponte Com a realidade Interior e exterior E o self Às vezes quer Que você avance Em direção De alguma coisa Então ele pode mandar Uma mensagem Através de um animal Por exemplo E se eu não tiver A oportunidade De fazer uma vivência Com uma pessoa Que entenda Que possa conduzir Isso Eu consigo fazer sozinha? Pode Você pode Antes de dormir Você pede Para que seu self O seu eu superior Mande Ou que você Ajude você A descobrir O seu animal De poder E daí Num sonho Ele pode aparecer Às vezes A pessoa já tem isso Só que ela não tem Consciência Que aquele é Um animal de poder Ela já teve Vários sonhos Com aquele animal Ou então Por exemplo Na história dela Sempre aparece Sei lá Uma borboleta E ela sempre Ficou intrigada Por que aquela borboleta Na história dela Sempre aparece? Pode ser o que? O animal de poder mesmo Porque é como se De alguma forma Só que a gente Como a gente Não tem a cultura Que esses animais Podem ter uma sabedoria A gente não consegue Interpretar Simplesmente é Uma borboleta Que está ali A gente não consegue Perceber Que existe uma relação Entre o animal Que aparece E a minha história De forma geral O que quer dizer Borboleta? De borboleta Tem a ideia Mesmo De transmutação De transformação De você também Ver de ângulos Diferentes E também tem Essa ideia De uma metamorfose Em que o corpo Em que o corpo Se transforma Totalmente Da lagarta Para a borboleta Então Você muda As habilidades Uma Você tem uma habilidade De você ver O que está na terra Sentir Digamos A Como que é A areia A terra Você tem que ir ali Comendo De uma forma Diferente Ali Depois Você tem Uma outra perspectiva Que você não está Ali na terra Você está olhando De um outro ângulo Que é Quando se transforma Em borboleta Outro ângulo Com outra perspectiva Com outra forma E você vai se alimentar Direito Vai ver diferente E vai se relacionar De forma diferente E as vezes O núcleo O grupo De pessoas As vezes muda também Porque eu tenho Um aglutinado De pessoas ali De um tipo De interesse E de alimento E depois eu mudo Vai ter outro tipo De grupos De pessoas também De seres E que vai ter Outro tipo de alimento Vai ter mais liberdade De voar De ir para outros locais Na sua prática clínica Você pode assim Contar Alguma Uma experiência Que foi significativa Para O O cliente ali Alguma coisa Que você possa Falar na prática clínica Teve uma Teve um Menino Que eu acompanhei E que ele era Aterrorizado Por um sonho Ele No sonho Ele Ele via-se sempre Dentro Digamos De um lago E que aparecia Sempre um crocodilo Todo sonho dele Era um crocodilo Um crocodilo E daí de uma hora De uma hora Para outra Ele se sentia Crocodilo E aí ele ficava Quando ele acordava Ele ficava Aterrorizado Porque ele não sabia O que era isso E quando ele contava Para a mãe A mãe também não sabia O que fazer com isso E daí quando ele foi Para o consultório Eu comecei a explorar O sonho dele E pedindo para que ele Dialogasse com o próprio animal Perguntando quem ele era E o que ele desejava E daí na vivência Você retoma O sonho Na imaginação ativa Você retoma O sonho E você dá uma continuidade Naquele sonho Só que dialogando Com aquele elemento Você participa Você participa Você ativa E aí dentro dessa ideia Ele dizia que Ele veio para proteger Ele Porque ele era muito indefeso E por ser Um crocodilo Que tem mais poder Tem mais Enfim Ele Tem o território dele Enfim Ele vinha proteger Por isso que depois Ele se sentia Como um crocodilo Só que na experiência Ele se sentia bem O problema é quando Ele acordava E achava aquilo Muito estranho Até porque É um animal Que não é muito comum Você está perto E depois que ele entendeu Que isso Que era Digamos Um companheiro Um aliado Depois foi explicar Que poderia ser Um protetor dele Um aliado De poder E tudo mais Que isso estaria presente Talvez Em culturas indígenas E eu não sabia Daí mudou o significado Também E aí a partir disso A gente entendeu Que talvez Ele precisasse resgatar Um pouco mais Da tradição Mesmo dele A tradição indígena A tradição xamânica Que a avó dele Tinha um legado Também E aí ele foi Ele morava aqui em Curitiba Ele saiu daqui de Curitiba E foi morar mais com a avó Porque a avó teria mais condições Para ele cuidar dele Do que a mãe Porque parecia Que tinha alguma coisa Que ele poderia aprender mais com a avó Do que com a mãe Ele se sentiu bem E foi Que legal E assim Tem cursos Coisas que a gente pode participar Para entender mais Do xamanismo Mas em termos de literatura O que que você sugere Assim de leitura Que a gente possa aprender Um pouquinho mais sobre isso Então eu trouxe alguns livros aqui Vamos mostrar Para a gente incentivar As pessoas a conhecerem Um pouquinho mais do xamanismo Nós temos aqui O Mircea Eliade Que fala sobre um pouco Da parte histórica do xamanismo Então o xamanismo E as técnicas arcaicas do êxtase Quando aparece em vários locais O próprio xamanismo Ele vai descrever Como que é esse xamã Com as características dele também E principalmente a geografia Dos locais onde aparece isso Aí nós temos também Aqui no Brasil A Beatriz Calbi Labate Que faz uma pesquisa Sobre as plantas de poder As plantas de cura Então uma pesquisa acadêmica Que vai mostrar Como que as comunidades indígenas Utilizam de forma ritualística Essas plantas Não como uma forma de consumo Mas sim o uso ritual Dessas plantas de poder Daí nós temos esse do Roger Walsh O espírito do xamanismo Nessa obra Ele vai fazer uma diferenciação também Do que é o estado xamânico E as experiências psicopatológicas também Por exemplo da esquizofrenia Os quadros de esquizofrenia Então ele vai mostrar Comparando esses dois estados E uma coisa muito interessante É que o xamã tem a habilidade A capacidade de entrar no transe Viajar para o mundo dos espirituais E ter o controle de voltar Já a pessoa que tem um quadro esquizofrênico Ela vai e se perde Ela não consegue fazer esse retorno Os médios também tem essa capacidade Eles entram em transe Faz a comunicação E depois volta para o estado normal deles Então esse controle é um diferencial E outra questão interessante É que os médios e os xamãs Eles têm um objetivo espiritual De uma alteridade Que é ele mediar os dois mundos O mundo espiritual e o mundo físico E passar uma mensagem Para alguém que está sofrendo Ou no caso do xamã Fazer uma cura também Então toda a potencialidade dele Está ligada ao outro Ou à comunidade Aí nós temos esse livro aqui também Que fala sobre as experiências Dessa xamã aqui Que ela vai analisar Ela vai fazer estados alterados de consciência Vai fazer uma viagem xamânica E ela vai encontrar Como que a alma da pessoa está presa E ela vai tentar Descreve como que ela liberta A alma dessas pessoas Nesses estados xamânicos ali Então é bem interessante A descrição das experiências Que ela tem com seus pacientes E aí nós temos também Essa parte da imaginação na cura Que dentro da abordagem Por exemplo do Jung É a imaginação ativa Então como que a imaginação Pode gerar um processo de cura Na nossa perspectiva É uma imaginação Que foi no caso Desse atendimento seu Do menino aí Que você usou diretamente Exatamente E aí para o xamanismo Não, não é a imaginação É uma realidade espiritual Que o espírito vai nessa direção E nós temos esse O caminho do xamã aqui também Que é o livro Que descreve a jornada do xamã Então quais são as etapas Que a pessoa passa Enquanto ela está se descobrindo Nesse xamã Quais são as plantas de poder Que ele usa Os instrumentos de poder Os rituais de poder Então todas as descrições Do que os elementos Que compõem a jornada do xamã Está descrito nesse livro aqui E para quem quer Descobrir também O seu animal de poder Nós temos esse livro aqui Que são Meditações dos animais de poder Viagem xamã Com os nossos aliados espirituais Então entendendo que Na perspectiva indígena Os animais Têm uma sabedoria também Então eles Não é só a espécie humana Ou a forma humana Que tem conhecimento Qualquer ser tem conhecimento Então eles são aliados de poder Eles são sábios também Que nos ensinam algo Sobre a nossa existência E transcendência E a pessoa que quer ser xamã Aquilo que você falou O que acontece Se a pessoa quiser ser xamã O que ela deveria fazer? Então uma pergunta Uma resposta que o líder Kashinawa me passou É que a pessoa Se torna xamã A partir da comunidade A comunidade faz ele xamã Ele não é por si próprio E uma das coisas interessantes Que desde quando Os índios ali São pequenos Eles têm algumas coisas diferentes Que um dos critérios De diferenciação É que essas crianças Lembram mais dos sonhos Do que a maioria Da população ali Então isso é um Ter lembranças de sonhos E ter algumas experiências Em sonhos É um critério Para identificar Que aquela pessoa é xamã Então a pessoa Ela tem algumas pistas Na história Mas o servir dele A prática dele Em direção A comunidade É isso que faz ele O xamã Essa alteridade Essa vontade De ajudar o próximo Com curas Com mensagens Com rituais de limpeza Então é isso E a comunidade Vai verificando Que aquilo tem uma eficácia Então ele nasce xamã Ele nasce xamã E a comunidade Vai formando ele Não é o objetivo dele Não é o objetivo dele Mas o fato dele servir De ele ajudar Os que estão próximos Ali faz dele Um xamã Um xamã Então do ponto de vista Xamã Nós poderíamos dizer Que Chico Xavier Foi um xamã Foi um xamã Exato Então ele recebia As informações Não para ele Ele recebia As mensagens espirituais Das pessoas falecidas Para o alívio Das famílias Que perderam Um ente querido Então esse servir Para a comunidade Para as famílias Para elas terem um alento Sobre o sofrimento Da perda De alguém Então isso faz ele Também O que é um xamã Porque ele Ele usa a habilidade dele Mediúnica Para ajudar as pessoas É um servir De apoio Às pessoas Gente É muita coisa Sobre xamanismo E sobre os outros assuntos Que No qual você é especialista Que vai nos contemplar Com outras entrevistas Sobre as suas especialidades Mas por hoje A gente vai ficar Aqui Porque Para desmembrar isso O papo teria que durar Muito mais E esse papo Consciencial A gente quis focar No xamanismo Nos sonhos Para as pessoas Entenderem um pouco mais Sobre isso Então numa próxima oportunidade Regina Você já está convidado A sentar de novo Nessa cadeira aqui Para falar sobre PNL Parapsicologia Antropologia Vamos falar bastante Sobre parapsicologia clínica Ele vai contar Uns casos interessantes aqui Que vai ajudar Muitas pessoas É isso aí Então por hora E por hoje A gente agradece Sua presença Obrigado Regina Muito legal O cameraman Você pode sentar aqui Também Para se despedir Gratidão também Pela entrevista Por essa oportunidade De a gente poder socializar Alguns conhecimentos Que podem ser útil Para as pessoas E também Parabenizar vocês Pela Essa Atitude De viabilizar Esse conhecimento Para que esteja disponível Para outras pessoas É isso aí Gratidão Aguardem os nossos próximos Papos conscienciais Ficamos por aqui hoje Um abraço O que é isso aí É isso aí Legenda Adriana Zanotto